E fala aí rapaziada, aqui é o Tiso, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um vídeo um pouco especial Era pra esse vídeo aqui tá saindo ontem, porém... Não saiu ontem Dia 18 de dezembro, que foi ontem O canal completou 4 anos de existência E eu tenho a capacidade de não trazer um vídeo no aniversário do canal Ai, eu me supero as vezes Eu tô trazendo pra vocês uns 50 fatos sobre mim Não vai ser 50, vai ser tipo metade Porque a minha câmera não aguenta gravar tipo meia hora Ela grava 13 minutos e para Então eu vou trazer hoje a primeira parte Caso vocês gostem, eu trago uma segunda parte com o restante dos fatos, beleza? Então não esquece de seguir as redes sociais, tudo aí embaixo na descrição Eu tenho o Snap, o Twitter, o Instagram Segue aí que é muito importante, principalmente o Twitter e o Instagram Segue aí que eu vou esperar aqui um pouco pra você seguir aí Enquanto eu tomo meu café Ah, mano, toda vez que eu vou tomar café tá gelado já Vou deixar o Papai Noel aqui na frente da placa Eu não vou ficar contando os fatos, mas vamos lá então Meu nome completo é Thiago Dal Pós Leonel Hoje eu tenho 18 anos Se você estiver vendo esse vídeo no ano que vem Lá pra fevereiro, março Eu já vou ter 19 Meu irmão ele tem 4 anos de diferença de mim Que também é a idade do canal Hum, tem algo aí hein Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube com meus 13 anos Em um outro canal eu fazia uns vídeos aleatórios na rua Quando eu tinha uns 5 anos eu tinha vergonha de pedir pra professora pra ir no banheiro Então teve um dia que eu segurei tanto mijo Que quando eu saí da escola com minha mãe Eu mijei tanto na esquina Que parecia que tava saindo uma cachoeira assim No meio da rua Eu terminei a escola ano passado Então esse ano aqui eu tirei pra fazer nada né Virei vagabundo esse ano Eu tenho um problema que eu nunca termino nada Que eu começo Eu acho que vocês notam pelas séries aqui no canal né Eu trago um ou dois vídeos e depois some do canal Um exemplo pra vocês Esse ano eu fiz o curso de inglês Fiz 6 meses lá na FISC Era um curso muito da hora Porém eu larguei o curso do nada Tipo Ah Larguei Só isso Eu nunca termino nada que eu começo Eu sei que você não vai acreditar nesse fato Mas eu já joguei futebol Peguei até duas camisas aqui das escolinhas que eu já joguei Porque a galera não acredita mano Sempre que eu falo que eu já joguei futebol Galera Aham Você Então tá aí a prova tá Eu era gordinho Em 2015 eu perdi uns 14 quilos em 4 meses Porque eu já tava ficando com vergonha de mim Eu não sei como explicar Eu não tava me sentindo bem Uma coisa que eu amo é série Hoje em dia eu tô assistindo Riverdale Que é uma série que é meio pra adolescente Mas eu gosto de série desse estilo Então eu recomendo Assista Riverdale É muito bom Eu comeria um balde inteiro Sozinho De açaí Não um balde não Um balde é muito Muito pouco Eu comeria uns 5 baldes de açaí Eu não gosto de doce Mas eu como doce Por mim eu comeria só miojo O dia inteiro É miojo hoje Miojo amanhã Miojo sempre Sou tipo o Chris Só que do miojo As amizades que eu tenho Eu juro pra vocês Eu acho que eu conto numa mão só Eu não consigo me apaixonar Eu não sei como explicar isso pra vocês Mas eu acabo gostando da pessoa Num dia No outro dia Eu já Sabe? É meio estranho O meu maior sonho da minha vida Eu acho que é o objetivo Sabe quando você tem o objetivo De comprar um carro Comprar uma casa O meu maior sonho É realizar o meu intercâmbio Então se tiver alguma empresa Alguém de alguma empresa De intercâmbio E quiser ajudar eu aí Pagando Sei lá Chama nós Depois que eu realizar meu intercâmbio Minha vontade É morar Ou Na onde eu estiver Fazendo intercâmbio Ou morar em Portugal Também Que é ali na Europa Tudo O meu canal preferido Hoje em dia Tem muita gente que pergunta Mas um canal Que eu sempre dou muita risada É o do João Souza Hoje em dia É o do João Souza E pra finalizar É óbvio Acho que é a coisa Que vocês mais notaram Nesse canal até hoje Eu amo café Ah meu Deus Eu esqueci que tava gelado E bom galera Essa aqui foi a primeira parte Do especial de 4 anos Aqui do canal São 4 anos Que eu gravo vídeo Meu Deus É muita coisa É muita coisa E é só a primeira parte Dos fatos Caso vocês gostem Caso vocês peçam mais Eu trago a segunda parte O mais rápido possível Eu acho né Porque as vezes acaba morrendo Esse vídeo no canal E eu acabo nem lembrando Nem trago a segunda parte Nossa cara Tô com uma fome É normal né Eu fico com fome 24 horas por dia E é isso então galera Muito obrigado cara São 4 anos aí Eu não sei muito o que falar Sempre que acaba chegando Algum dia especial do canal Alguma marca Eu acabo falando pouco Porque eu não sei como explicar Em palavras mano Mas é algo que eu tô sentindo É muito bom Como eu disse Eu nunca termino nada Que eu começo E ter uma coisa que eu faço Quase todo dia Que é o canal Por 4 anos É uma coisa que pra mim Não é normal Então é muito bom Um exemplo Essa coisa mais linda Da minha vida Essa placa cara Era um sonho meu Juro pra vocês Desde o dia que eu comecei A gravar vídeo Não desde o dia né Porque eu nem sabia Que existia a placa Mas no primeiro ano Que eu comecei a gravar vídeo Que eu terminei o ano Com menos de 100 inscritos Eu tinha uns 50 inscritos Eu acho Eu já sonhava Eu já sonhava com essa placa Com 30 inscritos E hoje Ela tá ali atrás No meu cenário Então é muito da hora Isso Eu queria agradecer a vocês Cara São 4 anos gravando vídeo Eu comecei com 14 Nesse canal Se você for ver O meu primeiro vídeo Eu tô com uma cara Muito estranha Meu Deus Eu falava E aí galera E aí youtubers Parecia que eu tinha Com problema E é isso galera Não tem muito o que falar Muito obrigado De verdade Ontem foi o aniversário Do canal Parabéns ao meu canal Não sei o que fazer Eu vou comprar um bolo É isso Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deu seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Tenho snap Twitter, Instagram Dá uma conferida aí Que é muito importante E até o próximo vídeo E fui Vamos pro canal Vambora Fui